Bom dia a todos, vamos dar início a nossa décima reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da nona reunião pública ordinária da diretoria. Solicito então o secretário que anuncie a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foram retirados de pauta os itens 4 e 11. Informo também que foram destacados do bloco os itens 16, 19, 20 e 29. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 16 a 43, exceto os itens que foram destacados. Após o bloco, serão deliberados os itens 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 20 e 29. Dessa forma eu submeto a deliberação da diretoria, o bloco, na pauta, aproveitando a oportunidade para informar que as respectivas minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não tendo interesse, submeto a votação. Então o bloco compreendido os itens 16 a 43, exceto os itens que foram destacados, quais sejam os itens 16, 19, 20 e 29. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.